o salão pessoal trazendo para vocês mais um vídeo aqui agora são josé da laje ele tá com quatro quatro droneiros né quatro equipamento aqui na entrada tem um em cima tem dois aqui ó vai fazer um take veio para fazer um take aqui da igreja e dois take lá em cima valeu bom pessoal fazendo um take aqui para a gente subir lá para cima e desde já vai um abraço aí a os novos inscritos né através do vídeo aqui são José da laje Rosemilda Braga Adriana Braga e Maria Isa um abraço de já agradeço aí os novos inscritos quem puder se inscreve no canal deixa seu like compartilha esse vídeo e vamos que vamos subir daqui a pouquinho lá para cima a gente tá fazendo uns dois take aqui e montando o nosso vídeo valeu um um o é o o A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL